Olá pessoal Cláudio Montagem com vocês trazendo mais um vídeo top nosso vídeo de hoje é sobre a montagem do guarda-roupa divino da Bom Pastor um guarda-roupa muito top né show de bola mesmo 100% MDF eu montei um dele ontem aí fiz até uns pedacinhos do vídeo que vou mostrar para vocês aqui antes né e depois vamos aqui seguir o passo a passo de montagem né desse quadro para muito bacana qualquer dúvida é só deixar nos comentários bom pessoal esse aqui é o guarda-roupa divino né esse acabei de montar e vou mostrar para vocês aqui é a dimensões dele é que mesmo tamanho dele ele dá 274 de altura da 1240 né e vou estar mostrando para vocês aqui alguns detalhes sobre esse guarda-roupa bom é isso aí pessoal mostrar aqui agora para vocês ver a divisória dele por dentro abrindo aqui já vamos encontrar essa parte aqui de cabideiro uma parte em cima de maneirozinho três gavetas aqui com a sapateira assim embaixo a parte do meio que é bem bacana que tem três prateleiras pequenas e tem um espaço aqui para vestido como pode ver também essas três prateleiras menor aqui ó e essa parte aqui uma parte de vestido e mais uma partezinha em cima a leriam em cima fechando esse lado aqui outro lado é igual lado esquerdo lá são três gaveta com sapateira embaixo o suporte aqui o cabideiro né mas o maleirozinho e lembrando mais uma vez que esse guarda-roupa é 100% mdf muito bom mesmo a espessura do mdf dele é de 15 aqui ele ainda tem essa moldura Zinho do lado aqui ó que dá um design bem bacana né ele fica bem bonito e tem ele nessa cor aí tem ele também todo escuro as dobradiça dele e 36 bem reforçada essa parte aqui as corrediça são telescópica como pode ver ó corre muito bem ó o sistema de telescópica bem bacana então pessoal é um guarda-roupa você pode comprar tranquilamente não vai se arrepender e eu vou tá fazendo aqui o vídeo aqui de montagem passo a passo aí vocês vão conhecer ele detalhe por detalhe essa moldura aí deixa um design dele bem legal mesmo e aí qualquer dúvida que vocês tiverem durante a montagem aí só deixar os comentários os pés dele como podem ver aí os pés de plástico bem resistente também o puxador também tem um design bem bacana então vamos aqui ao vídeo de montagem passo a passo aqui estão os volumes para realizar a montagem guarda-roupa eu vou iniciar a montagem pelo volume 1 vou utilizar aqui a parafusadeira uma faca um martelo e uma chave phillips para realizar a montagem claro que não podemos esquecer que para realizar a montagem guarda-roupa é sempre botei em mãos o manual né para a gente seguir aqui o passo a passo e a listagem das ferragens então com o manual em mãos vamos identificar a posição de cada peça né e sua numeração na lista delas aqui ó já abri aqui um volume pequeno vou mostrar para vocês aqui tá vendo essa madeirinha crua ela é uma madeira de proteção outra aqui no outro lado ela não utiliza ela só o objetivo dela mesmo é só proteger o móvel para iniciar a montagem aqui eu vou fazer abertura desse volume 1 que é o volume que vem a base e toda a ferragem eu já fiz aqui abertura do volume 1 aqui como eu falei a ferragem eu vou tirar que os acessórios molduras corrediça tá junto aqui também já retirando aqui né que tá a moldura inferior e a aqui do lado tá as coluna essas coluna ela vem fechada aqui pessoal só que a gente tem que tirar a capinha que tem ela aqui ó é bem fácil de passar o dedo e acha ela aqui também acham aqui ó e são cinco furos desse outro aqui mais um no meio é esse aqui tá vendo outro aqui no meio mas outro embaixo e outro na ponta e aqui a corrediça telescópica vou dar uma dica para você né de como desmontar ela a gente precisa desmontar para poder fazer a colocação dela parte larga vai na lateral do móvel a fim no lateral da gaveta essa travinha aqui ó vamos acionar a travinha e ela já sai ó e a desconectou ó bom aqui agora já vou fazer a colocação do pé na base tá aqui os pés os pés vêm pessoal aqui dentro tá vendo os parafusos dos pés já vendo a própria embalagem dos pés já retirei o pé fora tá vendo aqui ó são quatro parafusos em cada pé vamos pegar ele aqui ó colocar nessa posição aqui ó o outro é do mesmo jeito dando a sequência aqui no meio tá vendo aqui esse furo é o parafuso furo que vai a parte da lateral ou seja divisória do meio então aqui já vamos colocar um pé nessa posição também a mesma coisa lá de lá já fiz a colocação dos pés na base agora já vou fazer a preparação das portas e volume aqui o volume das portas onde eu vou fazer a colocação da dobradiça dobradiça ela vem assim a solta do calço mas eu vou fazer a junção dela o que acontece esse guarda-roupa aqui não vem a marcação do calço nas laterais tá vendo já unir aqui ó já tá no jeito vou centralizar aqui no meio certinho e vou apertar deixando a folga para os dois lados e já fazendo aqui a preparação das portas essa é uma forma boa pessoa de fazer preparar todas as portas mesmo tempo você coloca dessa forma aqui ó que dá os quadros certinho só tem que tomar cuidado que essa dobradiça aqui ela é de 34 as 34 elas são maiores então aqui a noite parafusar você pode danificar a porta de baixo então na hora que você for fazer essa preparação tem que ter cuidado dá para fazer mas uma forma legal de fazer ela é você levantar aqui dessa forma aqui ó levanta todas dessa forma e aí você vai parafusar todas sem danificar a porta de baixo agora se você não quer preparar todas ao mesmo tempo para evitar de danificar uma outra né inclusive pode arranhar de baixo você pode fazer desse jeito aqui ó de uma em uma vai demorar um pouquinho mais mas é mais eficaz não vai correr o risco de danificar a outra porta aqui ó esse é o parafuso que vamos utilizar para fazer a colocação da porta ele aqui ó no manual ele é o parafuso 25 283 e olha ele aqui já iniciando aqui a preparação agora da lateral direita que essa peça 24 815 vamos fazer a fazer a colocação nela dos acessórios essa peça aqui ó o suporte da escorrediça essa parte crua vai na parte de trás aqui tem um furinho vamos alinhar certinho com furo essa pintada fica na parte da frente nessa posição aqui na parte de cima aqui pessoal tem um furinho também aqui ó vai ser colocado aqui do suporte do cabideiro dessa forma aqui vamos parafusar e agora já vamos colocar o suporte o parafuso que vamos parafusar o suporte da corrediça esse aqui ó no manual ele tá o 104 16 né tá aqui 104 16 mas na verdade tem invenção aqui não é esse parafuso não é esse parafuso aqui de baixo maior é o 104 é 19 que é esse parafuso aqui ó 104 19 vamos colocar aqui nesse furinho pessoal tá vendo aqui ó dessa forma aí ó já coloquei corrediça aqui no furinho aí agora vamos alinhar com furo e parafusar e para facilitar eu faço desse jeito tá vendo já coloquei o parafuso aqui não calça no suporte agora tá aqui os furos aqui ó eu vou alinhar certinho no furo aqui ó ó e agora é só fazer o aperto vamos parafusar bom vamos na prática né já parafusei uma vou fazer a colocação da outra agora vou alinhar certinho o furo aqui ó tem um furinho na lateral né já vem de fábrica marcado já parafusei aqui ó uma parte vou parafusar outra aqui também depois de parafusar com esse parafuso grande agora vou fazer a colocação do parafuso menor é vamos colocar esse parafuso é o 25 283 um aqui ó para reforçar e eu coloco costumo colocar um aqui na frente também para deixar bem firme não vem todos os parafusos né é que eu carrega alguns ferragens eu acabo colocando alguns a mais então olha só eu coloquei isso aqui atrás né como tá aqui na frente e mais um aqui atrás para deixar bem reforçado agora vou colocar a outra de baixo acabei de fazer a preparação da lateral direita já coloquei o suporte cabideiro as corrediça agora vou fazer a preparação da lateral esquerda não vou mostrar a preparação porque é da mesma forma só mudo lado lateral esquerda e lateral direita já estão preparadas agora vou fazer a preparação da para a divisória e aqui ó acabamento né esse lado do acabamento do outro lado aqui ó e agora eu vou preparar essa divisória do meio divisória menor que a 24 844 a preparação dela bem tranquila vamos colocar um cavilho aqui embaixo tá ficando de madeira outra desse lado e mais duas cavilha na parte de cima aqui ó o coração fazendo isso essa divisória aqui vai ter preparado vai ter um suporte aquele cabideiro mas eu coloco depois para que já coloquei as cavilha agora vou preparar as divisórias laterais próximo passo agora é fazer a preparação da divisória esquerda é a 24 810 a preparação dela igual a preparação da lateral direita e esquerda né vamos colocar aqui ó o suporte aqui com as corrediça e aqui em cima vou colocar o suporte do cabideiro na parte de cima aqui uma cavilha na parte da frente aqui é um minifixo a parte de baixo também uma cavilha atrás na parte da frente minifixo e olha aí a lateral já preparada as divisórias também já preparada e depois fazer a preparação das laterais já vamos passar a cola na frente da frente da gaveta vamos encaixar lateral aqui dessa forma aqui lateral direita vamos encaixar também a lateral esquerda e depois de encaixar lateral já vamos virar aqui a frente da gaveta para gente fazer a colocação do parafuso o parafuso que vai colocar aqui pessoal na frente da gaveta é o parafuso 104 16 e ele tá aqui ó vamos fazer a colocação dele aqui eu conferindo 104 16 né e não esse aqui estava investido esse parafuso aqui manual mas esse aqui o 104 16 é parafuso vamos colocar aqui ó na frente da gaveta posicionei já vamos parafusar um lado e depois o outro depois parafusar vamos colocar aqui ó o tapa-furo dessa forma os dois lados dando continuidade já vou virar aqui agora mais uma vez a frente da gaveta passar um pouquinho de cola aqui ó sobrou né e vou colocar o fundo da gaveta encaixar aqui no friso certinho os dois lados vamos levar ela até o final olha aí já encaixando chega embaixo vamos encaixar certinho agora vamos colocar essa peça aqui que é o contra fundo da gaveta ela vai ser encaixada em cima só que eu gosto de virar ela dessa forma aqui ó você tem mais apoio para parafusar vou encaixar aqui na parte de baixo certinho aqui alinhar a parte de cima mais uma vez vou usar o parafuso 104 16 para gente parafusar o contra fundo é de cima para baixo aqui dessa forma já parafusei agora vamos colocar o um triângulozinho né na parte de baixo aqui ó aqui ó suporte angular o parafuso que vamos utilizar para prender o suporte angular é esse aqui ó é um pouquinho maior ele tem um pouquinho maior do que o parafuso 25 283 vamos pegar o suporte angular encaixar aqui nessa posição e agora é só parafusar depois de colocar desse lado vamos virar a gaveta e colocar outro desse lado aqui também a mesma posição é só encaixar e parafusar depois de colocar o suporte de angular já vamos fazer a colocação agora da corrediça é aquela corrediça aqui vamos encaixar aqui ó a parte fina né funcionar aqui ó deixa uns dois milímetros aqui de diferença um ou dois milímetros tanto faz só colocar na mesma medida né e fora a fora vou colocar um parafuso aqui ó tá vendo no meio e outro na ponta eu coloquei um lado outro lado também a gaveta aqui pessoal já está pronta né e eu tá ok já e com esses gavetas já montada agora já preparei todas as outras peças também vou dar início à montagem já separei tudo aqui ó lateral direita divisória a divisória do meio alta divisória ea lateral esquerda agora vou pegar já vou parafusar aqui no meio vai o mini fixo vou colocar aqui esses dois parafusos aqui ó e agora é só apertar eles se mim fixo a segurar a divisória direita e divisória esquerda olha aqui aquele furinho vai casar com esse pino aqui para dar início vou parafusar logo a lateral direita aqui na base já vem a marcação ver um furo né eu vou encostar a lateral aqui e eu vou parafusar vou usar depois essas prateleiras aqui ó para a gente dar continuidade e o parafuso que vamos utilizar para fazer montagem do corpo da roupa esse aqui é o 104 19 e agora vamos na prática né já vou pegar aqui a lateral vou encostar aqui ó nessa parte aqui né em cima do pé pé já passa exatamente para receber a lateral coloquei aqui ó alinhar certinho aqui a parte da frente né e agora já vou parafusar são dois parafusos para colocar um aqui na frente outro parafuso aqui atrás essa lateral aqui ó já tá travada para dar continuidade vou colocar divisória e para colocar a divisória vamos pegar agora e colocar essa prateleira aqui só que a prateleira que vamos colocar ali ela não é a pintada a parte de baixo dela é crua essa aqui ó vamos separar ela porque ela vai ser colocada na parte de cima aqui do gaveteiro tá vendo aqui ó vai nessa parte aqui vou colocar aqui um parafuso de espera aqui no furo esse parafuso aqui eu apoio ela na hora de fazer a colocação tá vendo aqui ó agora eu vou pegar aqui a divisória colocar aqui no meio e vou mostrar para vocês o passo a passo e como é feito a colocação bom vamos na prática né vou pegar aqui a divisória aqui ó encaixar certinho aqui com o pininho aquele minifixo que tem aqui ó encaixar parte da frente a parte de trás essa parte aqui eu escoro com o joelho tá vendo escorado com o joelho eu vou pegar agora a prateleira colocar em cima daqueles parafuso que eu deixei de espera lá e vou alinhar esse lado de cá aqui ó colocar certinho aqui encontrei o furo sem tomar cuidado para colocar no furo certinho como o pastor né a divisória não tem cavilha você vai alinhar certinho no furo e parafusar coloquei o parafuso desse lado já vou virar para cá tirar a prateleira de cima do parafuso que tá de apoio encaixar na furação que encaixei agora dando continuidade é só apertar coloquei o parafuso de trás o parafuso da na frente esse lado aqui já tá ok e dando continuidade já vou colocar agora a prateleira menor nessa furação aqui ó também deve ter essa furação vamos alinhar aqui certinho já vou parafusar essa prateleira menor aqui depois de parafusar ela já vou colocar aqui aquela divisória do meio é essa aqui ó ó e essa aqui é só na cavilha mesmo já encostei embaixo alinhei certinho o furo eu já vou parafusar dando sequência vou colocar outra prateleira menor também que vai aqui um pouco abaixo na furação de baixo o cachê atrás parte da frente mesmo procedimento já parafusei depois parafusar os dois lados já vou pegar agora a outra divisória fazer o meu procedimento encaixar aqui na parte da frente no minifixo e depois de encaixar no minifixo aqui a parte de trás também alinhar certinho a cavilha já vou parafusar e olha aí ó fazendo a colocação do parafuso e essa parte aqui pessoal já tá ok ó tá vendo agora vou dar a continuidade fazer a colocação da lateral direita dando continuidade fazer a colocação aqui da lateral direita é o mesmo procedimento vamos encostar em cima do pé aqui ó alinhar certinho e fazer a colocação de dois parafusos já colocando parafuso de trás fazer colocação do parafuso da frente agora é só colocar a prateleira e para colocar a prateleira usar a mesma tática vou colocar um parafuso aqui ó de espera é nessa posição agora coloca a prateleira em cima e parafuso outro lado e mais uma vez vamos na prática né na prática você entende melhor encostar aqui em cima do parafuso de espera alinhar aqui o outro lado e depois de achar o furo certinho é só parafusar qualquer dúvida que só se tiver aí durante a montagem é só deixar nos comentários se vocês tiverem gostando da dica de montagem aí né é deixe o like se inscreva em nosso canal desse apoio para gente tá bom a gente vai ficar muito feliz dando sequência agora vou colocar duas prateleiras laterais essa e aquela ali para isso eu coloco um parafuso aqui de espera vou utilizar pessoal esse materialzinho aqui ó que vem é o forro que vem de proteção no móvel né e eu vou colocar ela aqui na cabeça do parafuso como essa prateleira de cima ela tem acabamento dos dois lados para evitar aquela arranha eu coloco esse acabamentozinho aí aqui bom vamos lá mais uma vez na prática né essa prateleira aqui já tem acabamento dos dois lados já encostei em cima lá da proteção o lado de cá eu já vou fazer a colocação do parafuso já achei o furo de um aqui do outro também agora é só parafusar depois fazer a colocação desses dois parafusos aí eu já vou para o lado de cá vou tirar essa proteção que eu coloquei para não arranhar a prateleira alinhar o furo e já vou parafusar depois de colocar dessa daqui nosso próximo passo é colocar a prateleira do outro lado e com as prateleiras laterais já colocada agora vou colocar colocar essas duas menores que vai aqui ó nessa furação eu acabei de fazer a colocação das duas prateleiras daqui agora vou colocar essa prateleira de cima ela é furada porque ela vai encaixar nessas cavilhas da divisória bom isso aí acabei de colocar também a prateleira que vai aqui na parte do meio aqui ó agora já vou fazer a colocação do tampo é o chapéu essa peça aqui ó ela vai aqui na parte de cima e vamos colocar aqui ó mais um pino de minifix aqui outro aqui e colocar lá em cima bom olha aí acabei de encaixar o chapéu que é essa base de cima daqui o furo do minifix vamos colocar o tamborzinho minifix ali apertar que essa peça aqui ó com abertura para cima dessa forma aqui é só encaixar e girar quando a gente gira ela aperta e aqui do outro lado agora já vamos apertar aqui também colocar os parafusos laterais a parte de baixo aqui também vamos colocar o tambor do minifix vamos encaixar aqui ó a boquinha para baixo para encaixar certinho na cabeça do minifix coloquei aqui ó para travar você vai utilizar uma parafusadeira ou então uma chave philips é só girar e agora já vamos colocar a coluna a coluna tá aqui ó ela vai ser parafusada dessa forma aqui pessoal encaixar certinho aqui ó temos que alinhar certinho em cima tem que ficar na posição correta em cima e agora é só parafusar o parafuso que vamos utilizar aí é o parafuso 104 14 é esse aqui ó tá vendo menorzinho no manual é aqui ó tá vendo mais uma uma vez 104 14 e para fazer a colocação da coluna vou subir aqui na cadeira como falei para vocês alinhar certinho a parte de cima quando tiver certinho aqui eu já faço a colocação do primeiro parafuso e a travar depois de fazer a colocação do primeiro parafuso aí na sequência vou colocando os demais como vocês viram né são cinco furos que vem nessa coluna agora vou parafusar os outros de baixo e a coluna direita já parafusada a sequência agora já vou fazer a colocação da coluna esquerda eu já coloquei a segunda coluna agora vou parafusar a moldura superior e depois a moldura inferior que elas já são iguais e também aqui ó colocar um parafusinho aqui na divisória de cima para baixo também esses dois furos temos parafusar também o parafuso aí é o 104 16 e essa parte aqui já tá ok e para fazer a colocação da moldura é bem simples pessoal esse lado aqui menor tá vendo acabamento menor vamos parafusar aqui encostar aqui na parte de cima e parafusar por baixo tanto a parte de cima como a parte de baixo são iguais bom mais uma vez vamos lá na prática vou pegar aqui a moldura vou subir aqui no banquinho pegar a moldura aqui ó e posicionar ela certinho aqui encaixou aqui é outro lá também agora vamos parafusar por baixo né mas uma vez utilizando parafuso 104 16 eu coloquei um parafuso aqui agora é só da sequência parafusar esse aqui também e fazer a colocação dos outros no outro lado e depois de colocar a moldura superior vamos fazer agora a colocação da inferior que é do mesmo jeito vamos encaixar aqui ó certinho ó a parte de baixo e agora é só parafusar é bom esqueleto do guarda-roupa né a estrutura já tá preparada como podem ver aí agora para dar continuidade vou fazer a pregação do fundo e o fundo desse guarda-roupa ela é dividido em três placas né como podem ver aqui e toda vez que eu vou montar o guarda-roupa tem três placas e começa sempre aqui ó pelo meio eu coloco a do meio primeiro que eu vou dividir certinho né para sobrar iguais para os dois lados e como podem ver aí eu já peguei o primeiro fundo né na parte do meio e já peguei também o segundo lembrando que sempre onde tem prateleira eu faço um risquinho que eu bato prego onde tem prateleira divisória sempre o prego para dar mais firmeza o guarda-roupa se você prega o fundo e não pega essas partes do meio certinho o guarda-roupa ficar com algumas abertura não vão então eu consigo você pregar sempre onde tem prateleira bater prego é bom é isso aí pessoal acabei de fazer a pregação do fundo tudo ok sempre que preciso nós fazer pregação para poder ficar tudo certinho eu olho o piso do cliente esse aqui mesmo tive que colocar um calcinho para poder pregar o fundo no esquadro e olha aqui onde tem prateleira tudo pregado com taxinha fazendo isso o fundo vai ficar 100% é o guarda-roupa estabilizado não vai balançar desde que o piso do cliente esteja ok a parte de baixo aqui ó vem bater prego coloca o parafuso carrega alguns parafusos na ferragem né eu coloco parafuso aí porque se um dia o cliente foi desmontar o guarda-roupa fica mais fácil e mostra a parte do fundo lá já tá tudo pregadinha tudo ok olha aí os cabideiros já colocado e seguindo aqui ó vou colocar esse aqui também já tá no jeito só encaixar tá vendo cabideiro que vai parte de vestido o outro aqui também já vou encaixar esse aqui ó no meio do cabideiro os maiores você vê esse suporte aqui ó a gente coloca aqui um cabideiro esse suporte vai aqui no meio para poder estabilizar a prateleira evitar que a prateleira daquela empenadinha e encoste no ferro e fique ruim para você colocar os cabide então para isso que ele serve para ver da distância certinha aqui né mesmo que a prateleira empenar um pouco não vai atrapalhar a distância o próximo passo agora já vou fazer aqui a colocação das gavetas tá vendo aqui essas esferas sempre vou colocar a gaveta eu coloco ela na frente aqui ó fica mais fácil para encaixar deixe todas elas alinhadas aqui na corrediça da gaveta aqui ó essa parte aqui do ferrinho vamos encaixar certinho aqui nesse plástico é bom é isso aí pessoal vamos lá na prática né para encaixar gaveta bem tranquilo você só vai posicionar encaixar um lado primeiro encostar um lado depois de encostar de um lado certinho no friso zinho encostou outro lado vai levando a gaveta até o final né para poder encaixar caso você colocar a gaveta ela dá uma segurada não força não olha se tem alguma coisa aprendendo ela segurando para você encaixar com segurança normalmente você tem caixão que eu cheguei no final da travadinha é normal e ela tá travando mas depois que ela trava você pode puxar ela né se ela ficou certinha então tá colocado correto que às vezes você encaixa mas se não tiver no trilho certinho ela não fica encaixada não é bom você colocar e puxar até o final para conferir essa aqui deu tudo certo a gaveta já colocada corrediça telescópica muito bacana olha aí agora fazer a colocação das três do outro lado o pontinho olha aí eu já fiz a colocação todos acessórios né gaveta suporte cabideiro próximo passo agora fazer a colocação das portas é bom aqui estão as portas né você lembra que no início preparei a linha dobradiça com calço já porque a lateral aqui ó não vem aquela marcaçãozinha e colocar o calço então já coloca o calço diretamente na porta e aqui agora eu coloco embaixo aqui um gabarito zinho eu uso aqui uma cavilha como gabarito é e coloco nessa posição aqui ó e aqui eu vou escorar a porta em cima dela aqui e já vou parafusar a porta na sequência fazer a mesma coisa com todas as outras portas é bom olha aí pessoal a cavilha as linhas tá ali embaixo vou mostrar para vocês na prática como é que eu faço eu pego a porta aqui coloco em cima da cavilha não costo ela na lateral e agora você já parafuso já coloquei um parafuso aqui o outro parafuso também e aqui agora já posso mostrar sequência parafusar aqui embaixo e depois fazer a colocação dos parafusos na parte de cima da mesma forma vou fazer com as seis portas já coloquei duas portas vamos fazer agora a colocação do puxador são esses três furos do meio esse outro aqui e esse furo de baixo aqui os puxadores vamos utilizar o parafuso 39 731 para colocar o puxador também tem um lado certo isso aqui o lado correto pessoal a parte maior fica para fora que é para você colocar a mão nem para abrir da habilidade isso aqui é o parafuso que falei para vocês que é o 39 731 eu coloco sempre para fundo meio primeiro depois eu dou a sequência eu acabei de fazer a colocação do puxador dessa mesma forma vou fazer a colocação nas outras portas eu acabei de fazer a colocação das portas mas a montagem ainda não tá concluída vou fechar aqui para vocês entenderem o que que eu tô falando não basta só colocar as portas você tem que fazer o ajuste agora pode ver aqui que a abertura tá maior e uma mais alta mais baixa a gente precisa fazer agora o ajuste para deixar tudo centralizado para isso aqui ó vamos abrir aqui a porta vou explicar mostrar para vocês como funciona esse parafuso aqui ó é o parafuso de regulagem quando eu faço esse movimento aqui eu aperto ele ele joga a porta para frente e a porta se aproxima da outra fazer o mesmo movimento aqui ó vocês viram né que tava um espaço grande entre um e outra né quando eu faço isso aqui ó fechar agora para vocês verem eu só já diminuiu bastante já tá quase rentinho vou fazer o mesmo procedimento agora na parte de cima para juntar bom e não é só isso a gente vai aqui também vou olhar que tem uma porta mais alta outra porta mais baixa para tirar essa diferença após tiver mais alta a gente vai folgar esse parafuso aqui do calço e descendo um pouco descendo ela vai ficar no mesmo nível da outra agora sim pessoal a montagem está concluída já fiz o ajuste das portas tão tudo centralizada certinha é regulei tudo olha aí como pode ver 100% regulada a parte de baixo para de cima também é tudo certinho agora já tá pronto para a gente desfrutar vou abrir aqui para vocês verem como como ficou né tá aqui a gaveta sapateiro na parte de baixo e a parte um cabideiro maleirozinho na parte de cima e as gavetas funcionando tudo perfeitamente corrediça telescópica 100% MDF os produtos da bom pastor são 100% MDF é o bondeiro aqui o tamanho dele pessoal 274 e altura 240 e profundidade ele tem 53 centímetros e 53 de profundidade então espaço muito bom a parte do meio aqui ó espaço para vestido cabideiro e vestido mais um espaço em cima mas essas três prateleira o lado esquerdo aqui é igual direito três gaveta com sapateiro embaixo mais um espaço aqui cabideiro na parte de cima tá bom tá aí pessoal a montagem tá realizada com sucesso aí ó espero que tenham gostado é da dica de montagem peço aí que vocês podem estar se inscrevendo nosso canal é só para concluir aqui a montagem vamos colocar aqui também os acabamento né os tapa-furo todos esses furinhos vamos colocar os tapa-furo e é isso aí como falei né espero que tenha gostado aí da dica de montagem se inscreve nosso canal desse apoio para a gente nosso canal é novo tem muito conteúdo para trazer para vocês então você se inscrever não é acione o sininho lá quando eu postar vídeo aqui você vai receber notificação e a montagem está realizada com sucesso aí qualquer dúvida é só deixar nos comentários com prazer fazer esse vídeo para vocês só uma dica aqui para vocês pessoal também nessa abertura aqui é maior né é normal que chama espaço de movimentação para você abrir duas portas ao mesmo tempo as portas que se encontra nesse caso aqui ó são mais juntas espaço de movimentação é para você abrir essa porta e essa aqui ao mesmo tempo não pegar uma na outra então fabricante jamais esse espaço valeu galera um abraço a com Deus e até a próxima